Meu nome é Kenny Takahagui e eu tenho 16 anos. Numa escolinha pequena lá de Das Cruzes, aí a gente foi levando... Eu nunca saí de lado, a gente foi ganhando, 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 porque eu procurava coisa melhor, que procurei oportunidade de estudar aqui nos Estados Unidos. Infelizmente eu tô aqui hoje. O Ronaldo final, pra mim, que eu vi ele jogando. Aí meu pai sempre falava, ah, ele é mó bom, eu fiquei... Aí eu via as marchas que ele fazia, mesmo fora de forma. E ele é muito bom, e eu tento imitar ele às vezes. Infelizmente eu tô aqui na Califórnia, e meu objetivo é ganhar uma bolsa pra universidade ou ter uma oportunidade de jogar no time profissional. Então galera, tamo junto, venha fazer parte da Família 10. Espero vocês aqui, e bem-vindo à Família 10.